Quando nós pensamos em depilação a laser para pele negra, são os mesmos cuidados da pele branca. A pessoa tem que ter cuidado com o sol, não pode estar com a pele bronzeada, não pode estar usando ácidos na região e nenhuma medicação que interfira no contato com o laser.